Música Continuando aí nesse espírito de clamar ao Deus e nos derramar perante Deus nós vamos cantar já a próxima música nos preparamos já para um momento de oração que diz a ti eu vou clamar pois tudo vem de ti quando nós reconhecemos que só vivemos tudo que temos tudo que somos para o Senhor nós conseguimos nos render totalmente, pegar nossas vidas para que o Senhor possa fazer o que Ele quiser com as nossas vidas e através das nossas vidas Música 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 A ti eu vou clamar pois tudo vem de ti Música 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 Eu consegui, desde o começo do ano, conseguir pegar a passagem de 50%. E agora, nesse início do mês, eu consegui não só 50%, eu consegui um vitalício, né, que é o patrínio, então eu pago mais passagem. E entre todas essas bênçãos, eu queria agradecer, porque mesmo sendo merecedor, eu tenho que me ajudar, eu tenho que agradecer todas as bênçãos. Também quero agradecer, né, a Deus pelo nascimento da filha, do filhinho da Márcia, da filha da Lé, nasceu em Belo Antijome. É, que Deus possa estar, é, Deus manda a vida, nasceu em Belo Antijome, e que Márcia pode ter, que ele virem a recuperação da cidade, que ela diz, né, muito bem, não sei lá, que ela possa, em Belo Antijome, estar se imperando, então, Deus é muito miguel, né, um grande menino. Márcia, 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 Márcia. Márcia, Márcia. Márcia, 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 Márcia. Márcia, 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 Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. Márcia, Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. Márcia, Márcia. Márcia, 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 Márcia. Márcia, 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 Márcia. Márcia, 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 Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. Márcia, 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 Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. A Cristóvão de Alonso tem feito um trabalho de muita relevância no nosso país. Milhares de pessoas têm sido atendidas diariamente em nossos projetos. Eles ingressam, eles ingressam pela central de Jardim, pela central de Triáculo. Então eu recebo os meninos lá que vem da rua, e aí a gente faz todo o estudo, a gente é um estudo diagnóstico. A gente faz um levantamento, que todas possam ver. E aos 12 anos em desvelhe do Evangelho, o mundo me atraiu mais do que a igreja, e com meus 16 anos eu já estava viciado por carinho. Com 12 anos de idade eu me apaixonei por uma pessoa da escola, e com ela eu comecei a fumar maconha, a bebida. A partir daí a gente monta, a gente faz o que a gente chama de plano de atendimento individual. A gente estabelece metas, onde a gente vai vencendo com eles, cada etapa que você tem, por exemplo, vírus familiares. Chegou a um casal que eu cheguei na área onde eu morava, com a minha irmã, e eu falei assim, ó, eu estou com um problema. E ela falou assim, você não está com um problema, você é um problema. Acabava a luz. Nessa forma, a gente foi dentro. Algumas coisas para subir aqueles sentimentos que a pessoa negava. Depois, ele já aderece essa situação de deputados da família, perdão e tudo, a gente começa a trabalhar com a própria família.